Aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde. São meio-dia e 22. Hoje dia 27 do 7 de 2015, quase final do meio de agosto aí, né? Estamos entrando no setembro já. Galera, deixa eu explicar um pouquinho esse negócio de live ao vivo. Tem muita gente que não entende muito bem como funciona e daí fica criticando, dando negativo. A live ao vivo, no momento que eu faço ao vivo, você tem que estar lá, conectar na hora, entendeu? Depois desse vídeo, quando ele aparecer no YouTube, é porque ele já foi feito, ele já gravou. Daí ele vai aparecer a gravação, entendeu? Então quando você está, eu vou programar um horário, daí você entra no meu canal no YouTube, aí você consegue conversar comigo ao vivo, entendeu? Só que depois que aparece no YouTube, lá a gravação, daí já foi, já não é mais ao vivo. Ele vai ficar gravado, mas não é mais ao vivo. Ao vivo é só na hora ali. Depois ele vai processar e vai ficar a gravação lá que eu fiz na hora do ao vivo, entendeu? Então eu vou fazer um teste, por exemplo, só agora são meio-dia. Às 13 horas eu vou fazer um vídeo ao vivo. Então vocês entram lá no YouTube, às 13 horas em ponto, eu vou fazer um videozinho ao vivo pra vocês verem como é que funciona. Tem que ir no meu canal, daí vai estar lá às 13 horas em ponto. Aí você vai ver os vídeos lá, quando você vai ver o último vídeo vai estar escrito live e vai estar um pontinho vermelho embaixo. Que daí é quando ele está aquele pontinho vermelho embaixo aceso escrito live, é porque eu estou ao vivo. Depois ele vai aparecer a gravação, beleza? Então vamos fazer um testezinho. Às 13 horas, todo mundo junto aí, hein? Vamos fazer um videozinho ao vivo às 13 horas. São meio-dia e 24. Aqui meia hora aí pra ter o pessoal se enturmar aí. Aí vocês podem conversar comigo ao vivo, beleza? Marcado então, 13 horas. Daqui a pouquinho nós estamos voltando aí. Entendo que depois ele fica gravado. É só na hora. Ele vai ter que estar escrito embaixo do vídeo ali live e um pontinho vermelho que vai estar processando ao vivo, beleza? Vamos testar pra vocês verem então. Depois ele vai ficar gravado no YouTube, como qualquer outra gravação. É só aquele momento. Da hora que eu marcar que ele vai estar ao vivo. 13 horas, todo mundo lá, hein? Pra mim dar um salve pra vocês, beleza?